Pessoal, para vocês verem o que é amizade, eu estou lá em Juazeiro do Norte do Ceará, onde eu moro e vocês sabem, né? E aí hoje, dia de ano, é dia de a gente ver as pessoas especiais, eu vim bater aqui na casa de seu Chico Caetano, dá uns 15 quilômetros de Juazeiro aqui, eu digo, mas eu vou lá nessa porra, para ver como é que meu amigo vai estar. E aí, seu Chico, beleza, meu irmão? Tá bom, tá bom demais, e vou chegar agora, chegou mais um amigo meu aqui. E nós é amigo, eu acho que já está com mais de 40 anos. Amigo e irmão e tudo. É, aqui nós é Pedra 90, meu irmão, aqui nós é nós aqui. Nós somos nós. Nós é nós. Aí ele morando aqui na cidade, aqui no município de Missão Velha, né? Num canto chamado Missão Nova, um local que tem aqui, né? Município de Missão Velha. E eu vim aqui para ver como é que meu amigo vai estar, fiquei feliz, né? Porque estou vendo que ele está bem, está com a casa dele toda pronta, uma casa grande, porque ele morava na rua perto da gente, aí comprou esse terreno aqui, e agora construiu. Nós estamos aqui dentro, só do Chiqueiro das Galinhas. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é um Chiqueiro de Galinha. Eu vou criar um negócio que acabou. Já chegou a criar quantas galinhas aqui, seu Chiqueiro, tem tudo? Aqui, olha as 50 cabeças. Já chegou a criar 50 cabeças de galinha aqui dentro. Agora, olha que riqueza aqui, olha. Ele cria aqui, né? Cercado aqui, a parte da cerca aqui, olha, das galinhas dele aqui. E quando ele quiser jogar algum negócio, ele não precisa nem vir aqui, não, olha. Está aqui a janela que vem do quintal da casa dele aqui. Joga o alimento da galinha por ali. Jogou aqui, as bichas já vão lá e já comem. Tem bem pouquinho, mas olha o pouquinho tanto que ainda tem aqui, olha. Tem para mais de 10 aqui, olha. Está entrando aqui? E aqui é dele criar, olha como ele é sabido. Aí, dentro do Chiqueiro das Galinhas, ele fez outro de goró aqui, olha. Aqui já é para criar porco. Agora não está tendo não, mas quando ele quer criar um porquinho para comer de Chiqueiro aqui. Só esse ano já matou dois, não foi, seu Chico? Foi dois. Matou dois, gente? Já matei dois. Matou dois, um para a renovação, né? E outro para a fogueira de São João. Para a fogueira de São João. Porque aqui a família é grande, aqui a casa dele aqui. Quantos pares de armador tem, senhor? O que você estava me dizendo? Trinta e seis pares. Trinta e seis pares só de armador. Ou seja, dá para armar trinta e seis redes. Fora o povo que pode dormir no canto, no chão, se quiser. Numa cama, numa coisa. Trinta e seis redes dá para armar na casa do outro. Pensa no velho imagem da gotinha serena. Aqui é seu Chico, compadre. Aqui é Chico Caetano. É conhecido. De Juazeiro, de Nossa Ceará. Mas veio embora de lá para cá. E agora está aqui na cidade de Missão Nova. Realizando seus sonhos. Porque ele morava na rua. Mas o que ele realmente mais gostava na vida era de morar no sítio. E veio realizar esse sonho. E agora já comprou o terreno da casa dele. Fez a casa. Comprou esse outro terreno vizinho. A casa que é onde a gente está aqui. Que é, se eu não me engano, aqui dá o quê? Oito metros, né, senhor Chico? Oito metros. Mais oito metros de vizinho da casa. A filha dele, mais urgente, foi e comprou mais doze metros. É para cá? Vinte e quatro. Mais vinte e quatro metros vizinho. Que dá um terreno tamanho. Então isso é que é bom da vida. E a gente aproveitar. É viver como a gente acha bom. E como a gente acha melhor. Não, gente. E sempre lembrando para você, viu? Feliz dois mil e vinte e quatro para cada um de vocês. Não é não, senhor Chico? É, graças a Deus. Aê. Um ano melhor do que esse. Muita paz. Um bom inverno criador. Um bom. Uma boa prosperação em dois mil e vinte e quatro para todos nós. Que seja melhor do que ele foi em dois mil e vinte e três, né, senhor Chico? É. E melhor ainda. Velho, macho da gordo. Aqui eu gosto demais. Valeu, gente. Deus abençoe a todos. Feliz dois mil e vinte e quatro. Um bom inverno criador. Um bom inverno criador.